Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de julho, estamos começando mais um Conecta ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui é a jornalista Gisele Dalpiaz. Tudo bem, Gi? Oi, Rony, boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui pela programação da TVA e também no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje de manhã a gente teve aqui um importante debate sobre o andamento da reforma da Previdência dos Servidores Estaduais encaminhado pelo Poder Executivo. Os deputados das comissões que analisam conjuntamente a proposta, a CCJ, a Comissão de Finanças e também a Comissão de Trabalho, terão agora uma semana para avaliar as primeiras alterações incluídas. Né, Gi? Como é que são os detalhes aí dessas alterações do texto que está tramitando aqui? Exatamente. Rony, o que acontece? A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública, né? Audiência na segunda-feira da semana passada, com uma participação massiva de representantes das entidades, né? Entidades que representam os servidores públicos do Estado e nessa audiência pública esses representantes então tiveram oportunidade de dar sugestões, de falar sobre os principais pontos da reforma, né? De acordo com as necessidades de cada categoria. E com isso, né? Além da realização da audiência pública, abriu-se um prazo para que os deputados, todos os deputados do Parlamento catarinense pudessem apresentar sugestões, alterações à proposta, que também se dão na forma de emendas, né? Esse prazo que encerrou na quinta-feira passada, às seis horas da tarde, foi encerrado esse prazo então para apresentação de emendas pelos deputados estaduais, deputados e bancadas, tanto para a proposta de emenda à Constituição, quanto para o projeto de lei complementar que tratam especificamente, né? Da reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado. Então, essas emendas foram analisadas pelos relatores das três comissões permanentes, três comissões que analisam, né? A proposta aqui no Parlamento catarinense, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público. E aí foram 73 emendas apresentadas, né, Rony? E aí os relatores de cada comissão se debruçaram, né? Em todas essas sugestões, juntamente com o corpo técnico aqui da Assembleia Legislativa, para avaliar, né? O que que poderia ser acatado, o que que poderia ser incluído nesse relatório preliminar que foi apresentado então na manhã de hoje. A gente inclusive já está recebendo o deputado Milton Obos, pode se posicionar ali, deputado, tudo bem? O deputado Milton Obos, ele é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões que está avaliando aí a proposta de reforma da Previdência dos servidores. Deputado, a gente estava comentando das emendas que chegaram, né, a partir da audiência pública, a partir da conversa de vocês parlamentares também com o governo do Estado, né, que não foi só aqui dentro da Assembleia o debate, houve toda aí uma conversação, para que hoje, né, fosse apresentada aí um primeiro relatório que foi concedido vistas aos deputados membros dessas comissões. Que detalhes são esses, deputados, de alteração que o senhor pode esclarecer para os nossos seguidores e telespectadores? Bom, cumprimentar a todos. Essa reforma, ela, apesar de ter chegado aqui, como muitos falaram, de forma assodada ou com pouca conversação, na verdade, nós promovemos um amplo debate, tanto no Parlamento, quanto com as instituições todas e os representantes dos funcionários públicos. E a nossa meta do Parlamento era produzir uma reforma que fosse correta, justa, constitucional e que, ao mesmo tempo, atenda uma necessidade dos catarinenses. Nós não podemos conviver com esse déficit absurdo que nós temos. Não importa se a culpa é do passado, de quem é. O importante é que nós temos que arrumar isso. E nós conseguimos, com diálogo, ontem mesmo passamos praticamente o dia, o secretário da Casa Civil, nós, relatores e os representantes dos sindicatos, principalmente o setor da segurança pública, consensando ações que nós pudéssemos mexer na reforma sem ter tanto impacto e que promovesse justiça. Sim. Deputado, entrando um pouco nesse gancho que o senhor está colocando para a gente, o governo, então, acabou encaminhando um substitutivo, que acatou, então, boa parte dessas propostas que vocês trouxeram. Esse substitutivo foi consensado ontem, pela manhã, com o governo. Durante toda a semana nós vimos trabalhando com as emendas que os parlamentares colocaram, com as sugestões trazidas e as preocupações trazidas na audiência pública. Nós fomos trabalhando o parlamento com o governo para chegar nesse substitutivo global, que abarca as emendas que puderam ser inseridas nesse substitutivo, como uma nova regra de transição para fazer justiça com aqueles que estão mais próximos da aposentadoria. Pensão por morte, algumas coisas que puderam ser trabalhadas, a questão da segurança pública, a isonomia, na questão de pensão por morte também com os militares, que era uma questão que a justiça é isso. E também consenso entre o governo e os parlamentares, nós extinguímos aquela cláusula da contribuição extraordinária, porque seria algo que, de repente, nós íamos viver com ações judiciais, então preferimos não correr esse risco e trazer uma reforma limpa, eficaz, que vai produzir os efeitos que o Estado precisa. E, na medida do possível, foi atendido às categorias nos seus pleitos. O senhor, inclusive, falou hoje pela manhã, deputado, com a nossa equipe de reportagem aqui da Assembleia Legislativa, com relação ao resultado desse relatório preliminar, que seria um relatório humanizado, ou seja, atender os principais pontos, os mais sensíveis, a categoria, e, ao mesmo tempo, essas emendas acatadas e sugeridas não vão representar um impacto financeiro tão grande, que é o que a gente precisa, reduzir esse déficit aí na economia do Estado. Exato, esse era o grande objetivo da reforma. Nós não podíamos descaracterizar o objetivo principal da reforma, que era produzir uma redução desse déficit que hoje nós vivemos. E isso foi preservado. Então, isso que é importante. E talvez, desculpa a gente interromper, talvez uma das palavras aí que mais se falou foi em equilíbrio, né, deputado? Em todos os debates, tanto nas comissões, quanto no dia da audiência pública aqui, que durante horas, né, se estendeu esse debate, né? Foi toda a condução desse processo, que vai terminar no dia 4, e eu tenho certeza que vai terminar desse jeito que nós estamos hoje, com o diálogo prevalecendo, com o bom senso prevalecendo. Ontem, durante toda a tarde, na reunião que fizemos com os setores de segurança, é o... é esse diálogo, esse bom senso que prevaleceu, né? Todos sabem que o parlamento de Santa Catarina chegou onde podia chegar, que o governo chegou onde podia chegar, e que além disso, descaracterizaria a reforma, e não é para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Deputado, os próximos passos agora, na semana que vem, as três comissões se reúnem novamente, em conjunto? É, agora os deputados estão com vistas, né, eles vão analisar tudo que nós, os relatores colocaram no relatório, e vamos continuar conversando durante toda a semana, até terça-feira, e na terça-feira promoveremos o debate entre as três comissões e a votação do relatório final. Tá certo, então, deputado, a gente agradece aí seus esclarecimentos também, por ter comparecido ao Conecta, e já fica o convite, né, para na semana que vem, pós essas discussões, o senhor, ou algum outro dos presidentes, estar conosco de novo, trazendo mais detalhes. Prazer, trazer as informações para os catarinenses. Obrigado. Obrigado. Ontem, na ordem do dia, aqui na sessão plenária, a gente teve aí vários projetos que foram aprovados pelos deputados estaduais. Um deles diz respeito aí a famílias de pescadores artesanais que vivem no litoral e também quem vive da pesca aqui em Santa Catarina, que movimenta bastante a economia do nosso estado. E, Gi, essa aprovação de uma política estadual para o setor da pesca, ela é muito importante aqui, por isso também que a gente está recebendo a deputada Paulinha, que é autora desse projeto de lei, que vai atender aí várias e várias famílias, né, deputada, que ainda tem na pesca a sua subsistência. Quais são os principais pontos dessa política? Então, primeiramente, muito boa tarde, bom dia, né, para quem ainda não almoçou, a gente aí está no ao vivo. E agradecer a oportunidade de vocês de fazer a nossa manifestação breve, antes de iniciar os nossos trabalhos. Mas, gente, eu estou com o coração exultando de alegria e grata pelo parlamento ter permitido que nós construíssemos juntos. O trabalho não é só meu, né, eu quero começar dizendo isso. É um projeto de lei que começou a ser redacionado em 2019. Nós temos uma mulher que era presidente de uma colônia de pesca, inclusive a Drica, de Ipsarras, que nos ajudou a começar a redacionar esse projeto. Enfim, fizemos audiências públicas e ele, na verdade, constitui uma política ampla e plena. A política efetiva, a política estadual para o setor pesqueiro de Santa Catarina, que era algo que nós não tínhamos nenhuma descrição. Assim como a gente tinha a política estadual para a agricultura, está portado na casa também um projeto que vai discutir a questão da mineração, mas nós não tínhamos nada que regulasse a pesca, que é uma atividade fundamental hoje em Santa Catarina. É o maior polo pesqueiro do Brasil, o nosso estado. Enfim, então, mas para ser objetiva, o que que de fato ele traz de contribuição? Eu destaco três pontos que são os mais legais, assim. Primeiro, a criação de um conselho que efetivamente vai discutir geria política de forma permanente. Ele tem a definição da mulher pescadora. E isso, eu vou falar para vocês assim, eu conheço muitas mulheres que vivem exclusivamente da pesca. No momento do camarão, o que que ela faz? O descasque do camarão, o filetamento do peixe, o desconche da ostra. E aí, no período de defeso, o homem pescador ganha o seguro defeso e ela muitas vezes não consegue, porque não consegue provar a sua atividade. Então, a política de pesca agora, ela também consagra essas atividades. do tempo da pré-pesca, da pré-captura, a captura e a pós-captura também como processo de economia pesqueira. Isso vai fazer diferença para a contagem de tempo de serviço, para a gente poder brigar com o INSS e dizer, não, só um pouquinho. Essa pessoa que tem direito, ela faz essa atividade que é regulada e que existe. É uma situação de igualdade entre as mulheres e os homens que sobrevivem da pesca. Isso aí, ela traz essa clareza também, porque de fato, assim, até mesmo o tempo que o homem está lhe preparando, lidando com a sua embarcação, isso é exercício de trabalho efetivo para a pesca. E a gente agora consegue contabilizar também esse tempo laboral. Agora, a expectativa é da sanção, né, da lei pelo governo. Eu ainda não liguei para o governador para falar da lei, mas, né, vou providenciar isso hoje e espero realmente que ele sancione. E acho que ele vai fazer isso, porque o Moisés tem um pezinho na pesca também. Ele é de uma cidade litorânea também e tem muito carinho pelo pescador. A gente teve agora consagrado o SC Mais Pesca, que é o primeiro programa de infraestrutura do Brasil. E o primeiro, evidentemente, de Santa Catarina também, com um aporte de 30 milhões de reais para o setor pesqueiro. Então, eu acredito que, em razão disso tudo, ele deve sancionar o nosso projeto. Como a senhora falou, até mesmo pela importância da atividade, né, Santa Catarina é o maior, um dos maiores, alguns especialistas consideram o maior polo pesqueiro do país, né, como a senhora falou. É importante ter uma política que regulamente, que tire diretrizes e que traga segurança jurídica aos pescadores. E, gente, a gente vai tratar ali da pesca artesanal, da pesca industrial, da pesca esportiva, enfim, de todas as modelagens que a atividade de pesca compreende. Então, acho que vai ser uma virada de chave bem legal para Santa Catarina no quesito pesca. Deputada, vamos aguardar, então, a sanção. A gente agradece a sua presença aqui. Lembrando que a gente também vai trazer nas redes sociais da Assembleia Legislativa aí o resultado da sanção. Obrigado e boa sessão hoje à tarde, que daqui a pouco já está começando. Obrigada, gente. Beijão para vocês e fiquem todos com Deus. Amém. Obrigada, deputada. E falando em sessão plenária, ontem também a gente teve mais projetos de lei aprovado aqui, né, Gigi? Exatamente. Conta mais detalhes. A gente também traz como destaque o projeto de lei proposto pelo deputado Fernando Krelin, que cria o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. O que prevê esse programa? Ele direciona os dividendos ou os juros sobre o capital próprio que o governo estadual tem para receber da Selesc, como acionista da Selesc, e prevê que esse recurso, então, ele seja direcionado à saúde e ao esporte, sendo 70% para os hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a Fundação Catarinense de Esporte. Então, ele prevê isso, esse direcionamento, desse saldo, né, que o executivo tem para receber da Selesc, que sejam aplicados, então, em saúde e esporte. Nada mais justo, né, dois setores tão importantes aqui. Principalmente em anos de Olimpíadas, a gente viu quanto que é importante investir no esporte, né, Rony? E o autor do projeto, o deputado Fernando Krelin, ele é professor da área de Educação Física e a gente lembra, né, que como esse projeto de lei da política da pesca, esse projeto relacionado aí à questão do esporte, também depende da sanção do governador. Tudo isso você pode acompanhar nas redes sociais da Assembleia Legislativa que trazem os detalhes do que mais importante é discutido aqui no Parlamento. E falando em redes sociais, a gente tem aqui o Tiago da Luz, nosso colega aí da equipe de redes. Tiago, o que você destaca hoje para a gente? Certo, boa tarde, Rony, boa tarde, Gi, boa tarde a você que nos assiste. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Nilson Berlanda, do PL. Ele celebra a sanção da Lei nº 18.159, de 2021, que institui o calendário de produção da agricultura familiar em Santa Catarina. Agricultura familiar que é uma das bandeiras do deputado Berlanda, né? E no calendário deverão constar algumas informações, as seguintes informações. O tipo de cultura produzida, a indicação do município produtor, a época de plantio e de colheita da safra, a quantidade estimada da produção e o preço médio sugerido por quilo ou unidade para venda direta ao consumidor. Então, se você quiser saber mais sobre essa lei já aprovada, sancionada, você pode chegar lá no Instagram do deputado, que é o arroba deputado Berlanda. É isso aí, Tiago. Obrigado. Daqui a pouco você volta com mais destaques, né? Só dando mais uma acrescentada dentro do que o Tiago falou, esse projeto é bem importante. A gente conversou com o deputado Nilson Berlanda à época, porque ele também traz orientações ao produtor, né? Qual que é o melhor período para o plantio, qual o melhor período para a colheita, né? Todas as orientações para ele ter esse calendário bem especificado e para otimizar a atividade dos produtores catarinenses. E como o Tiago falou, se você quiser mais detalhes, acesse lá, arroba deputado Berlanda. E vamos em frente no Conecta. Ontem também, durante a sessão, a gente teve a participação de representantes da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que trazem aí novidades sobre a questão de inovação aí na questão dos municípios, né? Na gestão municipal. Exatamente. A sessão ordinária, eventualmente, tem um espaço para a participação de lideranças, de entidades, né? Os deputados, eles pedem a disponibilização de um tempo, de espaço. E isso foi feito na sessão de ontem. O deputado Fernando Krelin solicitou, então, um espaço na sessão plenária de ontem para essa apresentação de representantes da FECAM, quando eles utilizaram, então, a tribuna do parlamento para fazer a divulgação de um seminário que vai tratar do futuro das cidades, um tema muito importante, muito atual, né? Inclusive, eu trago um dado aqui apresentado pelo Carlos Brandão, ele que é o coordenador desse evento, né? E ele fala que em 2050, a população na Terra chegará a 9 bilhões de pessoas, 70% vivendo em centros urbanos. Então, o desafio global das cidades é fazer uma gestão mais eficiente, mais moderna e mais sustentável, né? Então, ele fez a divulgação desse seminário, que vai ser realizado agora em agosto, em Joinville, na Univille, e aí já está aberto o prazo para as inscrições. Nós temos um trechinho da participação dele ontem, quando ele fala principalmente dos temas que serão tratados nesse workshop. Vamos conferir. Esses são os eixos temáticos, infraestrutura, economia, meio ambiente, pessoas, governança, qualidade de vida e tecnologia. Temas dos workshops. Acrescente e urbanização, a convergência tecnológica, a questão ambiental, a convergência industrial e a informatização da sociedade. Programação. Serão três dias de palestras, workshops, exposições, cases, produtos e serviços voltados à inovação na gestão municipal. Então, a gente vai colocar aqui agora no vídeo o endereço para quem quiser mais informações, para os municípios, representantes de municípios que quiserem participar desse evento. Então, é só acessar o site que vai aparecer aí no seu vídeo, tá? Lembrando que esse evento vai ser realizado, então, na Univille, em Joinville, de 18 a 20 de agosto. Uma ótima oportunidade aí para os municípios falarem, então, de gestão, de sustentabilidade e do futuro das cidades, né? Certo. E falando em sustentabilidade, hoje, a partir das 14 horas, já deve até, inclusive, ter começado um seminário de responsabilidade social da Assembleia Legislativa. É uma premiação que acontece anualmente, além de prêmio, tem a certificação de empresas que têm em suas políticas ações de sustentabilidade desenvolvidas aqui em Santa Catarina. Se você tem mais interesse, procure lá no YouTube o arroba Escola da Lesc ou digite lá Escola da Lesc para poder ter acesso a esse seminário que vai trazer todos os esclarecimentos sobre essa premiação. A gente também tem nas nossas redes sociais um destaque nos stories do Instagram que você pode arrastar e diretamente para o edital para ter mais detalhes. E falando em redes sociais, a gente está aqui com o Tiago Daluz, mais uma vez, para falar dos destaques da Assembleia Legislativa nos perfis do Facebook, Twitter e também no Instagram. Certo. Então, Rony, nós temos mais um destaque, então, que é sobre a Lei 18.156 de 2021. Ela foi sancionada em 12 de julho agora, deste ano. Essa lei, ela proíbe as universidades privadas de cobrar aquela taxa quando há cancelamento, né, antes do início da aula. Então, essa lei, ela proíbe essas universidades a usar uma taxa superior a 10% do valor da matrícula, né. O texto é do deputado licenciado Altair Silva, do PP, e você pode conferir lá no nosso Instagram e também no Facebook, né, arroba Assembleia SC e conferir os detalhes. O que é importante essa medida, só destacando, né, Tiago, o que acontece? Às vezes, o jovem, ele vai prestar vestibular, ele presta para uma, outra universidade, três, e para ele não perder a vaga, ele acaba fazendo matrícula, né, em uma ou duas. Fazendo a matrícula que, geralmente, tem um custo alto a matrícula. Exatamente. Aí, depois que ele opta por determinada função, né, por determinada carreira, ele tem que fazer o cancelamento, então, na matrícula e pagar uma taxa excessiva por esse cancelamento, né. Ou algumas até retinam o valor integral. A gente tem exemplos aí de cursos de medicina, que os valores são super altos, e havia, então, essa reclamação que foi vinda ao parlamento, foi aprovada e acabou virando lei. E essa lei inclui também um projeto, uma iniciativa do deputado Sérgio Mota, proibindo também a cobrança da emissão de documentos, por exemplo, ah, eu tenho que pegar um histórico, eu tenho que pegar um diploma. Um comprovante de matrícula. Exatamente. E as universidades sempre cobram uma taxa por essas emissões, né. Então, essa iniciativa do deputado Sérgio Mota, que foi incluída ao projeto do deputado licenciado Altair Silva e que virou lei, prevê também isso, proibir a cobrança dessas taxas para a emissão dos documentos pelos estudantes. Certo. E você pode conferir todos os detalhes lá nos perfis da Assembleia Legislativa. É só acessar arroba Assembleia SC. Além de curtir, compartilhar, você pode também comentar falando qual é a sua opinião sobre os projetos e as leis que tramitam aqui na Assembleia Legislativa. Falando em tramitação, a gente já vê uma movimentação aqui no plenário de alguns deputados presentes para daqui a pouquinho começa uma sessão ordinária que a gente também tem a ordem do dia a partir das 16 horas, né, gente? Quais são os detalhes aí da ordem do dia de hoje? Sessão ordinária é dividida em dois momentos, né. No primeiro momento é parte dos pronunciamentos dos deputados, quando eles utilizam a tribuna para falar sobre vários temas, sobre várias áreas e a partir das 4 horas da tarde, então, é quando é feita a votação de projetos aqui no plenário. Lembrando que a última etapa de tramitação das propostas, né, projetos que são aprovados e encaminhados, então, para a sanção do governador. Para a sessão desta quarta-feira, então, está prevista a votação da redação final desses dois projetos que a gente destacou já aqui um pouquinho, né, anteriormente, que é esse da deputada Paulinha, né, que institui a política estadual da pesca e o do Fernando Kreling, que é esse que prevê a destinação dos dividendos da Celesc, né, para a saúde e para a educação. Essas duas propostas, então, haverá a votação da redação final para daí, então, ser encaminhado para a sanção do governador. E também falando em pesca, né, Gi, a gente também tem outro projeto de lei relacionado à pesca artesanal. Para fomentar a atividade aqui no Estado. Isso, que é a do deputado João Amin. Quais são os detalhes desse projeto? Exatamente. Inclusive, vocês falaram ontem, né, a votação estava prevista para o plenário para ser na tarde de ontem. O deputado João Amin, que é o autor do projeto, pediu para retirar e para colocar em votação hoje, né, até porque ele quer participar, quer acompanhar a votação. E o objetivo dessa proposta, então, é fazer com que os restaurantes do Estado, eles adquiram o produto, né, o peixe diretamente do pescador, imitando a figura dos atravessadores, né, uma compra direta. Uma forma de garantir, né, o incremento para o pescador que está lá na ponta, né, e garantindo também a qualidade do produto que vem direto da fonte, né. Certo. Então, votação prevista em plenário na tarde de hoje. Pois é, a gente já vê mais movimentações agora de mais deputados. Daqui a pouquinho a gente tem a sessão ordinária. O Conecta de hoje, então, vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência pelos nossos canais das redes sociais e também pela TVA. Obrigado, Di, pela companhia. Eu que agradeço pela companhia. Lembrando que agora vocês ficam com a sessão ordinária. e a votação desses projetos que a gente destacou. E mais informações no Conecta amanhã, de manhã, 15 para as 9, antes da sessão ordinária que inicia às 9 horas da manhã. Até mais. Obrigado e boa quarta a todos.